Eu sou fadinha, eu sou fadinha, eu sou fadinha. A única passada que a gente não tem ideia, a gente não tem ideia de que a gente não tem ideia. E a delícia de você que vê um minuto de 20, parabéns pela sua iniciativa. Um dia de jantar para três sociais. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. A primeira é o Tuca. A primeira é o Tuca. A primeira é o Tuca. O Norte é nada mais, nada menos que meia da palocerade. A primeira é o Tuca. 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 Eu tô pensando que ele é tipo algura Quando eles... Aliás, eles são juntos Vamos... Já riu do direito um sério E também tem... Vem cá... Eu me importo, a jetzt... E não... Jair do direito, ó Eu perdoei Fantasma, cara Opa, opa, opa! Glória! O primeiro foi o número. Se confia, se ver o fio. Vai, 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 vai. Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Que chucho! Achei, p***! Como é que foi o fechamento doce? Foi pra caralho! Aqui, é verdade! Tá com picinho! Que f***! Olha aqui... Levanta o bracinho! Levanta o bracinho! reloadam aqui reloadam